E boas pessoal, daqui quem fala é o Pedro e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e desta vez estamos aqui para o quinto episódio de New Star Soccer. Vamos começar, no último episódio correu-nos bem, no último episódio correu-nos muito bem, exatamente quando nós ganhámos ao Porto por 4-0 e ao Benfica por 4-2. Atenção que isto é o Benfica B e o Porto B. Pronto. Eu estou a guardar dinheiro para conseguir comprar estas botas que não podem ser pagas com o dinheiro mesmo do jogo. Assim que eu tiver esse dinheiro e poder comprar, eu compro só mesmo para vocês. Pronto, eu tenho que fazer aqui uma coisa que é renovar o contrato. Vamos aqui negociar. Eu acho que agora é cima. Eu acho que agora é baixo. Eu acho que agora é cima. Eu acho que agora é cima. Oh, acertei tudo! Ok, acertei tudo. Ai, brutal. Ok, aceitar. Fixo, vamos ganhar mais por jogo. Ok. Vamos passar já para o primeiro jogo, o Cup R2. Ok. Contra o Penafiel. Ou seja, isto é jogo para a taça. Ok, a bola chega a mim. Bom passo, mas má concretização. Isto assim não dá, pá. Vamos passar ali o meu amigo preto. Tinha que ser um preto para marcar um golo. Ah, nada de racismos. Ah, eu adoro pretos. Vou passar outra vez ali ao meu colega. Bom golo, outra vez. 2-0. Ok, já fizemos duas assistências na primeira parte. Vamos passar agora para a segunda parte. Ok, vamos passar. Não vamos arriscar. Vamos jogar pelo seguro. Isto é para a taça. Ok, 3-0. Não vamos estar a desperdiçar oportunidades más. Agora sim devemos tentar, não é? Não podemos estar assim para passar a eles. Ah, quase, 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 quase. Ah, que fogo. Eu não gosto muito de fazer estes passos. Porque como tenho muitos jogadores ali ao pé, é muito fácil o... Os jogadores de equipa adversária conseguir apanhar a bola. Ei, apanha-me isso. Ei! Ele vai mandar mesmo para onde está o guarda-redes. Tem um lado inteiro vazio na baliza. E vai mesmo mandar para onde está o guarda-redes. Vamos aqui a marcar um dia. Vamos lá. Não dá para marcar golo. Como é que isto é possível? Vá. 3-0. Nada mal. Nota 10. Estrela do jogo. Pedro Pires está certamente destinado a grandes coisas. Avaliar pela sua exibição contra o Penafiel. O jovem jogador parece ter uma compreensão intuitiva do jogo. Isto é muito bom. Já ganhamos... Já estamos a ganhar 9 por jogo. Não é nada mal. Ok. Não fomos convocados para o Mundial. O que é isto? Ah, ok. Não fomos convocados para o Mundial. Que pena. Já agora, deixa eu ver uma coisa. Estamos em primeiro lugar no nosso grupo. Bastante bom. Vamos aqui beber uma das nossas bebidas. Energix. Coisa. Conheci uma mulher atreliante. Mas ela não ficou impressionada com o seu estilo de vida. É o que eu digo. Nós temos que começar a gastar dinheiro em cenas do estilo de vida. Vamos já comprar aqui uma bicicleta. Não sei se compro uma bicicleta ou uma consola. Ah, vou comprar uma consola. Ok. Vamos comprar uma consola. Pronto. Vamos jogar agora contra o Sporting B. Faltavam-nos os 3 grandes, mas da equipa B. Ou seja, só faltava o Sporting. Para nós completarmos. 1-0. 1-0. Grande remato. 1-0. Isto é que eu não gosto de nada. 2-0. 2-0 deles. Já estamos a perder. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Golo. Grande golo. Jesus. Sim, senhor. Ok. 2-2. Passa. Ai. Vou passar. Ok. Deu bosta. Mesmo uma jogada daquelas, obviamente que ia dar bosta. Ok. 2-2. Nós temos agora que nos concentrar muito bem. Bora. Ai, eu vou mandar uma bejarda daqui. Muito feliz. E não era para ir. Era um bocado mais para o lado. Ah, que bom. Eles não podem marcar, mas nós é que temos que ter oportunidade. É isso. Eu não posso falhar isto, mas eu acho que vou falhar. Eu estou com aquele feeling marado que eu vou falhar. Ok. Pronto. Acertei. 3-2. Resolve o jogo. Pelo menos por enquanto. Vamos passar. Vamos estar. Não. Agora vamos dar uma buja lá. Lá para Setúbal. Ok. Se calhar não foi assim uma buja tão grande. Mas agora temos a oportunidade de um gol fácil. Temos que marcar. E não marcamos. Porquê? Outra oportunidade. Mas neste caso vamos passar ao nosso colega. E não deu. Porque o jogador do Sporting decidiu-se pôr à frente. Mas pronto. 9.9. A sério. Outra vez. Porquê é que eu digo outra vez, malta? Porque se vocês, caso não saibam. Já num vídeo anterior eu também obtive 9.9. E foi muito mal. Mas pronto. Pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Estamos com 33 pontos em primeiro lugar. Recebemos 10 de dinheiro. Ok. Isto é fixe porque nós estamos a receber cada vez mais. Mas pronto. De resto. Acho que está tudo. Vamos só ver como é que estamos. Ok. 9 pontos na mesma. Acho que está tudo. Estamos a receber um bom salário. E eu vou tentar juntar dinheiro para estas festeiras. E se calhar para o próximo episódio. Já vou ter as festeiras. Já vamos jogar com elas. Por isso. Malta. Mega likezão. Não se esqueçam. Subscrevam no canal. Vejam a página do meu Facebook. Que não sei se está na descrição do canal. Mas mesmo se não estiver. Eu vou pôr aqui embaixo o link. E por agora é tudo. Por isso. Foi.